Música Deus querido, amado, aqui estamos e entramos na tua presença para invocar a sua fáscia Para pedir que o Senhor venha até nós, se manifeste com poder Socorra a nossa vida, nos dê a direção que nós precisamos Nós precisamos de direção, meu Pai E é no Senhor, é te buscando, é fazendo isso que nós estamos fazendo, que nós viemos fazer Que nós recebemos direção para vencer, para seguir, para conquistar Para dar os passos certos, ó meu Deus E atingir o objetivo, o resultado Nos ajuda, que a palavra possa entrar de forma revelada, com entendimento profundo Que cada um possa ir para águas profundas Que possa receber, meu Deus, com revelação Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro Que assuma o controle desta reunião E que fale grande e poderosamente A cada coração, porque eu sei, meu Deus Que quando a gente ouve a sua voz A nossa vida é confortada O nosso coração é confortado Senhor, nós nos sentimos totalmente confortados Aliviados, aliviados, renovados A nossa vida é abençoada Conforta vidas Revela, mostra Mostra a saída Dá a direção Eu repreendo obras armadas Preparadas, arquitetadas Planejadas, organizadas Contra a vida de cada um Eu desfaço toda, nesse momento Toda a obra do inferno A inveja, olho gordo, a maldade Toda a obra diabólica Rituais malignos Força diabólica no mundo espiritual Nós repreendemos em nome de Jesus Em nome de Jesus Tudo que estiver sendo arquitetado no mundo espiritual Eu repreendo em nome de Jesus O teu sangue tem poder sobre nós O teu sangue tem poder sobre o Ministério da Mudança de Vida Sobre o teu povo Sobre todo o nosso povo O teu sangue tem poder sobre nós Envia anjos poderosos Para acamparem ao nosso redor Nos dirija E abençoa, meu Deus Que nenhum bloqueio haja Mas que todos, Senhor Possam receber a sua mensagem E sair daqui imensamente Todos muito abençoados Para a glória do teu nome Obrigada Por esta oportunidade Pela vida Pela salvação Pelo nome escrito no livro da vida Por todas as coisas boas Que tem feito por nós Nós te amamos muito, meu Deus E invocamos a tua face E pedimos a sua presença entre nós Amém Amém, amém Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito Que Espírito é esse? Claro que é Diga eu bebo do Espírito Da palavra profética Da palavra profética Para 2014 Eis que farei Uma coisa nova E ela já está surgindo Em nome de Jesus Amém? Graças a Deus Sentem-se por gentileza Abra a sua Bíblia, por favor É em 1 Samuel 3 Nós vamos ler direto Do 1 até o 11 E depois vamos pular Para o 19 1 Samuel 3 O menino Samuel A palavra de Deus Ainda não havia se apagado E Samuel estava deitado No santuário do Senhor Onde se encontrava a arca de Deus Então o Senhor chamou Samuel Samuel respondeu Estou aqui E correu até Eli E disse Estou aqui O Senhor me chamou Eli porém disse Não o chamei Volte e deite-se Então ele foi e se deitou De novo o Senhor chamou Samuel E Samuel se levantou E foi até Eli E disse Estou aqui O Senhor me chamou Disse Eli Meu filho não o chamei Volte e deite-se Ora Samuel Ainda não conhecia o Senhor A palavra do Senhor Ainda não lhe havia Sido Revelada Isso é importante O Senhor chamou Samuel Pela terceira vez Ele se levantou Foi até Eli E disse Estou aqui O Senhor me chamou Eli percebeu Que o Senhor Estava chamando o menino E lhe disse Vai e deite-se Se ele chamá-lo Diga Fala Senhor Pois o teu servo Está ouvindo O teu servo ouve Então Samuel Foi se deitar O Senhor voltou A chamá-lo Como as outras Como nas outras vezes Samuel 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 disse Agora foi diferente Agora foi diferente Fala Pois o teu servo Está ouvindo O Senhor disse a Samuel Vou realizar em Israel Algo que fará Atinir os ouvidos De todos Que ficarem sabendo Dezenove Enquanto Samuel Crescia O Senhor Estava com ele E fazia com que Todas as suas palavras Se cumprissem Todo Israel Desde Dan Até Bexaba Reconhecia Que Samuel Estava confirmado Como profeta Do Senhor Estava confirmado Como profeta Do Senhor O Senhor Continuou aparecendo Em Siló Onde havia se revelado A Samuel Nesse Nesse dia aqui Por meio De sua palavra E a palavra De Samuel Espalhou-se Por todo Israel O Samuel Até Esse momento Ele era um rapaz Jovem A Bíblia fala De menino Era um rapaz Jovem Devia por certo Ser ainda um adolescente Com seus 16, 17 anos Talvez Ele Morava No templo No santuário Aliás Ele dormia No santuário Ele morava No templo Ele estava Sob a direção De um sacerdote Ele já estava Ali há muito tempo Mas Ele ainda Não conhecia O Senhor Ele estava Há muito tempo Ele abria O templo Ele fechava Eu lia Eu li aqui Para você Que ele estava E se eu Continuasse lendo Você vê uma situação Aqui Acho que no versículo É 14 ou 15 Pois verifico Você pode ver Por si mesmo É Ele era o que Abria Ele era o que Fechava O templo A vida dele Estava toda Envolvida Com Coisas Espirituais Mas Até então Ele fazia Parte De um projeto Da mãe dele Ainda não era Por mais Que ele estava Lá Percebemos Que ainda Não era Um projeto De vida De dele Ele ainda Não tinha Entendido O propósito Da vida De dele Sabe Quando uma Pessoa está Ela está Naquele lugar Mas ela ainda Não se encontrou Ela não se achou Ela não se estabeleceu Naquela condição E eu não estou falando De estar fisicamente Estou falando De algo De dentro Porque fisicamente Ele estava lá Mas É Espiritualmente Ele ainda não tinha Experimentado De Deus Espiritualmente Ele não conhecia Deus A expressão Da Bíblia Ele não conhecia O Senhor Como não conhece O Senhor Se eu estou morando No templo Já Não conhecia Isso pode acontecer A pessoa conhece O templo Conhece O Eli Conhece O sacerdote Conhece O pastor Conhece O bispo Conhece Os obreiros Ele está Todo dia No templo Ele pode até Abrir e fechar O templo Ele é o primeiro A chegar O último A sair Mas ele pode Não conhecer a Deus Conhecer a Deus É uma coisa Que vai além De informações Dadas Por alguém Quando eu conheço A Deus Quando a Bíblia diz Você conhecer a Deus É uma coisa Que acontece Dentro de você Não é fora Fora É você estar Num lugar Talvez Apenas praticando Aquela religião Que é o que Acontecia com ele Até então Ele praticava Rigorosamente A religião Mas ele ainda Não conhecia Deus A palavra Do Senhor A palavra Ainda não Tinha sido Revelada A ele E essa Revelação É aquele Entendimento Que acontece No indivíduo É individualmente É algo pessoal Por mais que Eu explique Eu ensine a você Se você não Der lugar a isso Para que aconteça Com você Você pode ser Uma pessoa Um homem Uma mulher Fiel Como Samuel era Uma pessoa Temente Uma pessoa Que está lutando Para fazer as coisas Certas Mas que ainda Não conhece A Deus Que ainda Não Não tem a palavra Revelada Dentro de você O Samuel Era um milagre A mãe dele Pediu Aquilo Então Deus deu a ela Ele era um milagre Era um milagre Que a mãe dele Tanto sonhou Que era a Ana Ana Implorou A Deus Esse milagre E Deus Deu a ela O Samuel O Samuel Era um milagre De Ana Ele era um milagre Mas ele mesmo Ainda não tinha Experimentado As suas Próprias Experiências Uma coisa É você viver A sua fé Outra coisa É você ainda Está pela fé Da sua mãe Do seu pai Do seu marido Da sua esposa Do pastor Ele estava Pela fé Da mãe dele Porque foi A mãe dele Que colocou ele ali Mas ele Ela já conhecia A Deus Ele ainda não Ele estava Sobre a direção De Eli Eli conhecia A Deus Ele ainda não E ele Estava no templo Estava no santuário Ele abria E fechava o templo E faz toda A diferença Você Conhecer A Deus De forma Revelada Uma coisa É você conhecer A Deus Por intermédio Do seu pai Da sua mãe Outra coisa É você conhecer A Deus Por você Quem levou Ele Foi a mãe Dele Mas daí Em diante Ele tinha Que descobrir Deus Ele tinha Que passar A conhecer Deus Porque quando A gente Conhece Deus A palavra É revelada Dentro de nós Nós Entendemos O chamado O propósito A missão O que Deus Quer da gente A partir daquele momento Pode vir a voz Que for Que a gente Não muda mais Por que que muita gente Confunde a voz De Deus De Deus E acha Que Deus Está falando E está achando Que é Eli Porque realmente Ainda não conhece A voz De Deus Não sabe Interpretar Peraí Essa não é A voz Do Eli Essa não é A voz De homem O que Eu estou Vindo aqui É uma direção Dada por Deus Para a minha vida Porque se você Não entender O que é Que Deus Está falando Com você Hoje você ouve Uma palavra Amanhã você ouve Uma palavra Aí hoje você Bom, eu acho que é isso Que Deus quer comigo Aí amanhã Quarta-feira você ouve Uma palavra Eu acho que é isso Que Deus quer comigo Depois domingo Você ouve Eu acho que é isso Que Deus quer comigo Quando você Cada dia você está Num rumo Quando você entende A revelação de Deus Uma palavra Se junta a outra E se encaixa Dentro do chamado Do propósito Da direção Que Deus tem para você Eu me faço entender Você compreende isso? É diferente É completamente Diferente Porque se você Não tem uma palavra Se você não consegue Ter a revelação Da palavra Hoje você recebe Nossa, é Agora Acho que Deus Falou aquilo Deus está falando isso aqui Agora vem Quarta É, não Agora você falou isso aqui Então era para cá Agora Ah, não Hoje eu entendi De quarta para lá É para cá Agora Aí Acho que agora É para cá É para cá Não tem espaço Aqui Não, eu não sei Mas quando você Entende O que Deus Está falando Não tem contradição Porque ainda que a palavra Seja assim Tão diferente Daquela Você consegue Interpretar Ter a revelação Que lhe cabe Naquilo Porque você Entende o que Deus está falando Com você Porque você Conhece a Deus Você consegue Interpretar A palavra de Deus Você já sabe Que Deus Não é Deus De confusão Você sabe Que Deus Não é contraditório Então você Se fixa Você é firme Naquilo E você Vai conseguindo Conduzir o bem A sua vida Porque A palavra Está te conduzindo Ele estava lá Ele dormia No templo Então você Vê que Não basta Várias coisas Que as pessoas Acham que é o bastante Não é É muito mais Do que isso Tudo bem Até outro dia Alguém tinha Que levar o Samuel Mesmo Para o templo A mãe dele levou Ele precisava De uma condução O Eli O conduziu Até então Só que agora Chegou o ponto Num ponto Em que Deus Tinha Realmente A obra Para fazer E que ele Tinha Que andar Com as próprias Pernas Dele Ele tinha Que andar Pela fé Dele Pelo conhecimento Dele com Deus Ele precisava Conhecer Deus Ele não podia Mais Viver a base Da fé Do Eli Da mãe dele Que tinha levado Ele 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 Tinha que Conhecer a Deus Porque É dessa maneira Que nós Obtemos Sucesso Realização É quando Eu Conheço A Deus Entendo O que Deus Quer de mim O que ele Está falando Comigo Comigo Não é o que ele Está falando Com o fulano Eu sei o que ele Está falando O que Deus Está revelando Ao fulano Eu sei o que ele Está revelando A mim E aí É nisso Porque Estão Estão Duas Pessoas A palavra Pode entrar Porque Tem todo Tem aí O que Trinta minutos Eu falando A palavra Vindo Então Dentro Dessa Mensagem Cada um Aquele que conhece A Deus Está recebendo A revelação Que lhe Cabe Por isso Que eu preciso Conhecer A Deus E Receber A palavra De maneira Revelada Porque é dessa Maneira Que eu vou Entender O que Deus Tem Comigo Não adianta Eu falar Com o fulano O que é que você Entendeu O que Deus Falou com você Não O que Deus Falou com ele Talvez Foi Algum Momento Uma parte Da situação Da mensagem E aquela Parte Respondeu As suas Respostas Deu a ele As respostas Que ele Precisava Deu a revelação Que ele Precisava Para o outro Está numa outra Num outro Momento E é por isso Que eu preciso Estar atento A toda Palavra E eu preciso Ter o Espírito Santo Eu preciso Conhecer A Deus Para que eu Receba De maneira Revelada Na minha Vida Para que eu Saiba O que Deus Tem Comigo É Comigo Porque Quantas Pessoas Que eu Vejo Se perdendo É Fracassando Porque Um momento Da vida Ele veio Está certo Ele precisou Estar sobre a direção Do Eli Sobre a direção De alguém Por um tempo Sim Isso é É assim Mas chega um momento Que você precisa Saber discernir O que é a voz Do Eli Com a voz De Deus Você precisa Discernir O que Deus Tem com você Porque senão Você fica parado No tempo Você anda Em círculos O senhor me chamou Será que é isso aqui O senhor me chamou De novo Você precisa parar E dizer O senhor fala Que o teu servo Ouve Eu estou pronto Para ouvir A sua mensagem Eu quero entender O que o senhor Tem comigo Entendeu Eu preciso entender O que o senhor Tem comigo Quantas pessoas Que ainda estão Perguntando O senhor me chamou Porque para ele Quem está chamando Não é Ele não consegue Discernir A voz de Deus A voz de homens Ele não consegue É por isso Que tem muita gente Que está perdida Na vida Tem muita gente Que está pulando De galho em galho Porque toda a voz Tudo é a mesma coisa É tudo a mesma coisa Não tem diferença A voz do Eli Com a voz de Deus Ele não sabe discernir Quando uma coisa Vem de Deus Quando uma coisa Vem de homem Ele não sabe discernir Porque até hoje A palavra não foi revelada Mas porque ele não Conhece a Deus Como é que a palavra Do senhor vai ser revelada A mim Se eu não conheço a Deus Eu conheço religião Eu conheço Várias igrejas Eu conheço Vários eventos Eu conheço Tantos líderes espirituais Mas eu não conheço A Deus Lamentavelmente Tem muita gente Que ainda Não conhece A Deus É por isso Que a vida dele Não progrede Não prospera E não adianta Viver De eventos De fantasias De Só de um movimento Cai lá Não adianta Se você Se você quiser Se você quiser Sucesso Na sua vida Se você quiser Avançar Na sua vida Você precisa Conhecer Deus E ter a palavra Revelada Dentro de você Se não Se não você passa Se não você passa Uma vida inteira Conhecendo tudo Sobre o mundo Evangelico Tudo Sobre o mundo Evangelico Menos Sobre Deus Menos Em busca Em busca Em busca de uma coisa Fora Que tem que acontecer Dentro de você Que é o que muita gente Vem buscando Encontrar a saída Mais fácil Encontrar uma solução Em algum lugar Tem que haver uma solução Tem que a solução Tem que estar aqui Ou tem que estar ali A solução Você encontra Em conhecer a Deus E receber a palavra A palavra de forma Revelada Na sua vida E então se posicionar Como Deus Está te direcionando Como Deus Está revelando Se revelando A você Porque Deus Vai revelando Vai se revelando A nós Deus vai se revelando E a medida Que Ele vai se revelando Porque você está dando Condições para isso Você vai entendendo O que é viver Com propósito Qual propósito Qual direção O que eu tenho que fazer Aí Deus Coloca aquilo em você Você não tem dúvida Porque a palavra Entrou De forma muito clara Com entendimento Quando se fala Revelada É com entendimento De você Entender uma coisa Uma coisa E você falar Repetir algo Falar de algo Que você ouviu Outra coisa E você entender Dentro de você Dentro de você Você Entender aquilo Compreendo Você saber Do que você está Falando É outra história Quando um profissional Fala Realmente Com conhecimento Ele fala com outra segurança Quando uma pessoa Tem conhecimento As coisas de Deus Ele tem uma segurança Que ninguém rouba Isso dele Pode vir a voz Que for Pode vir o que for Ele sabe Que ele está No caminho certo No lugar certo E ele não arreda o pé Ainda que as coisas Pareçam Confusas Estranhas Dentro dele Não tem confusão Dentro dele Não tem Porque ele não conhece Deus O Deus Por ele Ou Deus Pela mãe dele Ele conhece Deus por ele Ele a partir Desse dia Ele não era Mais o Samuel Que era Um milagre Da mãe dele Que foi levado Pela mãe dele Que estava Sobre a direção De ali Ali Ele Ouviu a voz De Deus Ele Entendeu Ele Conheceu A Deus Ali O Senhor Se revelou A ele Porque ali Ele tinha Que começar Ele já Estava Dentro De um propósito Mas até então Era o propósito Da mãe dele Que tinha dado Colocado ele lá Agora ele Tinha que se colocar No propósito Uma coisa Você está Num lugar Porque Alguém diz Que você deve estar Outra coisa É você entender Que lugar Você deve estar E o que você Deve fazer E ali Foi isso Que aconteceu Com ele As coisas Foram reveladas A palavra Foi revelada Quando ele Voltou e disse Senhor fala Que o teu servo Ouve Ali ele Ele estava Dizendo A Deus Agora Eu estou Dando lugar A entender A reconhecer A sua voz A partir desse Momento Não vou mais Confundir a sua voz Com a voz Do Eli A partir desse Momento Eu entendo Eu estou Dando abertura Para conhecer O Senhor E para entender As coisas Que o Senhor Tem comigo E naquele momento Quando ele falou Senhor fala Que o teu servo Ouve O Senhor Falou para ele Disse para ele Samuel Fala Que o teu servo Ouve O Senhor Disse a Samuel Vou realizar Em Israel Algo que fará Atinir os ovidos De todos os que Ficarem sabendo E Deus Deu a ele Falou Para ele O que ia fazer Com ele Com a família Do Eli Que era O líder dele Ali Deus Já estava Confiando Quando ele disse Fala que o teu servo Ouve Ele já estava Ali ele entrou No propósito Ali ele Deu lugar A revelação Da palavra Ali ele se posicionou Como Deus Queria que ele Se posicionasse Ali era ele E Deus Então Deus Confiou a ele Uma visão poderosa Deus falou Com ele Sobre o que ia acontecer Com ele E a família Do Eli Que era O líder dele Que Deus Estava descontente Com aquilo E Deus Falou com ele E a partir Daquele dia A Bíblia diz Que a medida Que ele foi Crescendo O Senhor Estava com ele E em tudo Que ele fazia Tudo que ele fazia Prosperava Deus Deus foi honrando Ele em Israel Foi estabelecendo O ministério Dele Em Israel E quando nós Vamos crescer Aqui nós Vamos crescer Esse crescer Aqui É físico Mas também espiritual Também espiritual Então a medida Que uma pessoa Ela dá lugar A Deus Ao entendimento Da palavra de Deus E ela vai crescendo Nisso Enquanto Samuel Crescia O Senhor Estava com ele Fazia com que Todas as coisas As palavras Se cumprissem Quer dizer Tudo que ele falava Deus Fazia com que Aquilo se cumprisse Todo Israel Todo Israel Desde Dante A Bexaba Reconhecia Que Samuel Estava confirmado Como profeta Do Senhor O Senhor Continuou Aparecendo Em Siló Onde havia-se Se revelado A Samuel Por meio Da sua palavra E a palavra De Samuel Espalhou-se Por todo Israel O que Deus Queria que acontecesse A partir daquele dia Passou a acontecer Que foi Deus Ter condições De erguer O Samuel De estabelecer O Samuel De honrar O Samuel Em Israel De torná-lo Grande Realmente O que aconteceu Foi de Tinir os ouvidos Então Eu creio Que Deus Está falando Com cada pessoa A partir do momento Que uma pessoa Conhece a Deus Que ela tem Entendimento Dentro dela Do que Deus Quer com ela Da palavra A palavra É revelada A ela E ela Entra E ela se aprofunda E ela cresce Nisso Ela vai dando Condições Para Deus Honrá-la Para Deus Estabelecer A vida dela Para Deus Abençoar Ela vai dando Condições Para Deus Realizar O propósito Que ele tem Com ela Deus Ela vai dando Condições Para as coisas Mudarem Completamente As coisas Que acontecem Tinhem os ouvidos As notícias Os acontecimentos Aquilo que Deus Tem de propósito A fazer Ele pode fazer Mas como que ele vai fazer Na vida de uma pessoa Que até hoje Não conhece a Deus Ele conhece a religião Ele conhece as igrejas Tal, tal, tal Mas não conhece a Deus Como é que Deus Vai poder fazer Na vida de uma pessoa Que ele A palavra vem Mas ele não dá lugar Ao entendimento Ele não se esforça Ele não se preocupa Em buscar de Deus Senhor Revela essa palavra A mim Senhor Eu preciso entender Dentro de mim Ele até hoje Acha que basta Ele está no templo Abrir e fechar o templo Dormir no santuário Cumprir com as Obrigações do templo Cumprir com essas Obrigações tais Mas não 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 conhecer a Deus Depender da fé Do fulano Do cicrano Mas até hoje Não depender da fé dele Não vai Não Eu quero muito isso Eu quero tanto isso Na minha vida Porque eu tenho Porque Deus tem isso comigo Olha, escuta Deus tem Eu quero Você quer Nós queremos isso e aquilo Mas uma coisa É você se estabelecer Em Deus Outra coisa É você estar aqui Você ouve a palavra Aí você Vai lá Você ouve outra Você ouve outra Você ouve outra Você ouve outra Cada hora Você está pendendo Para um lado Você não sabe mais O que é Deus Falando com você O que é Sei lá o que Você busca Entra Aquilo que é agradável A seus ouvidos Que bate com aquilo Que você quer Você está aberto Entra Que é uma maravilha Mas aquilo que Deus Quer que entre De verdade Você não dá espaço Aí você recebe Uma direção aqui Mas até hoje Você não caminha Com as próprias pernas Está caminhando Com a fé da Ana Quantas pessoas Que até hoje Ainda caminha Com a fé do pai Com a fé da mãe Com a fé do irmão Com a fé da mulher Com a fé do marido Ele mesmo Ainda não Não se posicionou Em Deus Ele não sabe Qual o propósito Da vida dele Ele não sabe O que Deus tem Com ele Ele quer vitória Eu quero vitória Eu só sei Que eu quero vitória Deus tem vitória Para você Mas você precisa Conhecer a Deus A palavra Precisa entrar De maneira revelada Na sua vida É isso que tem Que acontecer Escuta Não se engane Não se engane Com a promessa De que Você só faz Isso aqui Tudo fica Acontece na sua vida Numa facilidade Danada Escuta O Samuel Era um milagre Ele era um milagre Viver um milagre Na vida Não é difícil Viver dois milagres Não é difícil Mas quando eu falo De conhecer a Deus E andar de maneira Revelada Eu não estou falando De você viver Um milagre Hoje Um outro amanhã Eu estou falando De você viver Uma vida gloriosa Vitoriosa Numa glória maior Sempre indo Para um lugar Mais alto Em vitórias É disso Que eu falo Que somente Uma pessoa Que conhece A Deus E que Se você não Conhecer a Deus Como é que a palavra Vai ser revelada Dentro de você Não vai Por que que algumas Pessoas estão sempre Caindo No mesmo erro Sempre nos mesmos erros Porque até hoje Ela conhece Muitas coisas Mas ela não conhece A Deus Ela conhece Várias vozes Mas ela não reconhece A voz de Deus Quando é Deus Falando com ela Quando é Deus Dando a ela Uma direção Deus está falando Olha isso aqui É nessa direção É dessa maneira E ela interpreta Lá dentro Porque quando a gente Conhece a Deus E consegue receber A palavra de maneira Revelada na vida Da gente Porque se você Conhecer a Deus Você vai receber A palavra de maneira Revelada Você então vai entender O que Deus está Falando com você Se você entende O que Deus está Falando com você Você vai se posicionar Ainda que as coisas Naquele momento Não estejam dando Muito certo Parece que A ideia é que Não esteja funcionando Você, peraí Deus falou comigo Então vai funcionar Você não arreda o pé Você não arreda A gente quando entende Eu já contei isso pra você Que quando eu vim pra Pra São Paulo Desde a Da 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 Do primeiro passo Já foi uma coisa Fora As pessoas A família As pessoas não concordavam Com isso Não, não tem sentido Tudo que eu fui dando À medida que eu Eu fui obedecendo a Deus No meu primeiro Dia em que eu botei o pé aqui Eu já saí com as coisas Encaminhadas Era Deus fazendo Fluir Porque ele sabia As lutas que eu tinha Que enfrentar Aí era um Não, não pode ser É, Deus falou comigo Porque eu conheci Eu conheço a Deus Eu sei quando Deus Coloca algo dentro Do meu coração Eu sei quando Deus está falando Eu sei quando É algo da Cleo É algo carnal E quando é algo De Deus Porque eu conheço a Deus Então por mais que aquilo Parecesse uma coisa Assim Meu Deus O que é isso É muito fora Quando você tem uma vida Que está estabelecida Com tudo certinho Você tem a sua casa A sua vida A sua rotina As coisas caminhando Tudo está ali Tudo está à mão Como é que você Se lança Numa outra coisa Tão longe Para nós Tão indiferente Os primeiros meses Todo dia Parecia Que eu tinha Dado um passo Errado Nada evoluía Mas dentro de mim Continuava existindo a certeza Porque eu conheço Deus Eu sabia que Deus Tinha isso comigo Eu aquilo não Podia vir tantas vozes Não, não pode ser Não, não é assim Não, não faça isso Não, não sei o que Eu sabia Eu sabia Porque eu conheço A voz de Deus E foi Resistindo Na direção Que ele mandou Ainda que Tão radical Tão fora De tudo Que eu estava envolvida Até então Naquele momento Parecia que não estava Ajustado aquilo Mas Deus Ia confirmando Como foi aqui Com o Samuel Deus A medida que ele foi Crescendo No Senhor Ele foi crescendo O Senhor foi Confirmando O Senhor foi Confirmando O Senhor estava aqui O Senhor continuou Aparecendo a ele O Senhor continuou Aqui no versículo 20 Todo Israel Desde tanto Ebecheba Reconhecia Que Samuel Estava confirmado Como profeta Do Senhor O Senhor Vai confirmando Que era esse negócio Mesmo Esse projeto Mesmo Era exatamente Isso que ele tem Que ele tem Com a pessoa Ele vai confirmando Não é porque Deus mandou você Fazer uma coisa Que ele vai ser fácil Às vezes ele te dá Uma direção De um negócio E você acha Que da noite pro dia Aquilo vai explodir Não A medida que você Vai crescendo Que você vai crescendo Deus vai confirmando Através dos acontecimentos Através das vitórias Ele vai confirmando A medida que você Vai crescendo Ele vai confirmando Foi o que ele foi Fazendo comigo Ele foi confirmar O primeiro ano Pai de misericórdia Sem dúvida nenhuma Eu não ouvi Nem de um Nem de dois Se eu estivesse No seu lugar Eu já tinha voltado Eu não ouvi Nem de um Nem de dois Se eu estivesse No seu lugar Eu já tinha voltado Eu não ia aguentar Isso aí não Pra quê? Pra quê? Eu lembro que não fazia Seis meses Que eu estava aqui E eu ainda tinha Uma sala fechada A minha sala Lá no interior Grande Etc E eu me lembro De um dia Do meu irmão Ligar pra mim E falar assim Pra mim Escuta É Você vai usar A sala Que a dele era menor A minha um pouco maior Ele falou Você vai usar Essa sala E Que ela está fechada Etc E me veio assim Dentro de mim Assim De repente É a minha sala Aí Essa Cléo Aí Veio aquela Do Espírito Santo Não é mais sua sala Eu fui É Ju Não Ju Pode pegar a sala Pode pegar a sala Não é mais minha sala Não era mais Quer dizer Você não vai voltar pra lá Então É o seu lugar Aqui Então Quando as pessoas Disseram pra mim Seu lugar Tinha desistido Eu tinha voltado Porque era muito Muita luta Muita Mas eu insisti E Deus foi confirmando Deus foi confirmando Deus foi confirmando Deus foi confirmando Ele vai confirmando Na medida que você vai crescendo Vai crescendo nele Que você vai dando lugar Pra palavra ser revelada E você vai se aprofundando Naquilo E aquilo vai sendo revelado Dentro de você E você vai se firmando mais E ele então vai confirmando Vai confirmando E você vai vendo Os resultados vão aparecendo Deus te dá uma direção Pra você abrir um negócio Às vezes há uma guerra Mas se Deus te deu essa direção Vai Porque Deus vai confirmando O que você não pode É andar pela fé do Eli Pela fé da Ana E confundir a voz de Deus Com a de Eli Ou melhor A do Eli Achando que é Deus falando E achando que é o Eli Que está falando Não, você não pode Você tem que saber O que Deus fala Que o teu servo ouve Meu Deus E ficar com aquilo Deus falou com você Fica com aquilo E vai entrando Às vezes você tem O irmão que tem uma pução Você tem A mulher ou o marido Que tem uma pução Alguém tem uma pução Diferente Mas quando a palavra É revelada Você conhece a Deus E ela entra Acabou Alguém pode vir Dizendo pra você Não, mas eu acho Não, mas no meu caso Eu não acho Eu tenho certeza Não, mas é que Os fatos Não Eu vivo por fé E não pelo que eu estou vendo É isso que tem que entrar Quando Deus Nós damos condições Pra Ele se revelar a nós Você conhece a Ele A palavra é revelada E você entra Ele pode fazer coisas Que vão tinir os ouvidos Ele pode confirmar Sua vida Confirmar O propósito Confirmar As coisas Confirmar Que Ele é com você Mas Se você vive A fé Pela fé De alguém Você conhece Deus Pela fé De alguém Uma coisa é alguém Ter te trazido Pra igreja Ter te conduzido Aqui como Ana Levou O Samuel Ana Já conhecia Deus Ela teve As experiências Dela com Deus Outra coisa É você Conhecer a Deus Outra coisa Uma coisa É você estar Sobre a direção Do Eli O que o Eli Fala Vai Faz isso Meu filho Faz aquilo Faz aquilo Outra coisa É Deus falar Com você Agora é isso Naquele momento Deus mudou Todas as coisas Porque Deus Falou com ele Exatamente Sobre ali Ou seja Deus estava Colocando ele Numa outra Posição A partir Daquele momento Mas quando ele Parou Fala Que o teu servo Ouve Deus falou Com ele E a partir Daquele momento A palavra Foi revelada Ele conheceu Deus Ele interpretou A palavra Do Senhor Na vida dele De forma espiritual Ele passou A reconhecer A voz Do Senhor Que é uma coisa Que não tem a ver Com essa coisa Audível Tem a ver Com algo Espiritual Eu falo De tudo Espiritual Quando as mudanças Espirituais Acontecem Dentro de nós As mudanças Materiais Também Porque quando Aconteceu Uma mudança Espiritual Na vida Do Samuel A partir Daquele momento As coisas Também mudaram Completamente Ele deixou De ser O menino Que trabalhava Ali no templo Para o Eli Para ser Um profeta Estabelecido Confirmado Todos os dias Por Deus Que é exatamente Isso Quando você Passa a andar Com as suas próprias Pernas Espiritualmente Porque você Conhece a Deus Porque a palavra Foi revelada A você As coisas Mudam Você se estabelece As coisas Caminham Na sua vida Seus projetos Andam Deus Confirma Seus passos Que foi o que Deus foi fazendo Com Samuel Deus Confirmou Seus passos Ele Confirmou Mas só Depois Que ele Conheceu A Deus E que a palavra Foi revelada A ele É isso Que você Tem que entender Talvez Muita coisa Fora Que não está Andando Tem a ver Com o que não Está andando Dentro Na parte Espiritual Porque não há dúvida Eu posso lhe assegurar Garantir Quando uma pessoa Passa a conhecer A Deus Quando a palavra É revelada Na vida dela Quando as coisas Há uma mudança Espiritual Dentro dela Uma mudança Ela vai vendo As coisas Acontecerem De forma Diferente Fora dela Você não pode É bonito É gostoso Louvar A palavra Vem isso Aquilo O momento Da introspecção Não sei Só que eu não posso Vir para a igreja Com uma Ideia Religiosa Emocional Eu preciso Estar no Templo Espiritual De forma Espiritual Reconhecendo A voz De Deus Não achando As coisas Bonitinhas Agradável Eu me sinto Tão bem Quando toco Louvor Eu me sinto Tão bem Só que eu preciso Estar Diante de Deus Ouvindo A Deus Interpretando O que Deus Está falando Comigo E me posicionando Dentro da direção Que Ele está me dando Porque tem muita gente Que até hoje Vive dessa maneira Apertou e diz É, acho que eu vou Para a igreja Alguma coisa É, acho que agora Eu preciso ir mais Para a igreja Porque então Isso é coisa De quem não conhece A Deus Porque quem já Conhece a Deus Ele está em Deus Então Ele nunca para E apertou Eu tenho que ir Para a igreja Isso é coisa De quem ainda A palavra Não foi revelada Porque se a palavra Se Ele conhecesse a Deus E a palavra Tivesse sido revelada Ele nunca tinha parado Porque Ele sabe Que sem Deus Ele não vai avançar Ah, eu vou Para a igreja Porque lá Eu me sinto bem Me dá uma paz Uma coisa Não Mas não é assim Beijo Sim, mas as coisas De Deus Quando você o conhece É muito mais Do que isso É muito Vai muito além Do que se sentir bem Porque se o negócio Se sentir bem Dependendo do lugar Que você for Que for agradável Você também vai se sentir bem Você vai à beira de um lago Tem uns patinhos Acho que Ai, que coisa Nossa, sensação de paz Isso aqui Coisa tão boa Dependendo do lugar Você vai num lugar Onde tem flores Tem verde Ai Isso me traz uma paz Vai muito além Disso Eu estou falando Dessas Dessas coisas Que as emoções Mexem Que mexem Com as nossas emoções Estou falando De você conhecer A Deus E entender Deus Compreender Reconhecer Quando Deus Está falando com você Você tem um relacionamento Com Deus Intimidade Com Deus E é A partir desse ponto Desse momento Que você dá espaço A isso Você investe nisso É que a sua vida Passa a andar Fluir Em todas as áreas Porque é onde A partir daí Deus pode agir Na sua vida Deus pode Colocar As coisas Na tua vida Confirmar Colocar as coisas Nas suas mãos Eu posso Lhe afirmar Por essa palavra Que muita coisa Que não está caminhando Na vida de alguns Que alguns estão procurando Cair lá E bota tanta força No lugar errado Quando se estivessem Colocando a força Para conhecer a Deus Para receber a palavra De forma revelada Não vira a pena Sentar no banco E ouvir no final Já não lembra De mais nada O que que foi E o que que Deus falou Ah que a gente tem Que perseverar Se é determinado É que a gente Não pode desistir Né Não Mas o que que Deus falou Ah então É isso aí Isso aí Ele falou Falou lá Ah você não estava lá Você não viu Não diz que são assim É diferente Quando uma pessoa Conhece a Deus E a palavra Entra de forma revelada Ela nem pisca Ela sabe O que Deus está falando Com ela E ela não arreda o pé Ela se posiciona Ou se ela estiver No lugar errado Ela já Se coloca no lugar certo Ela sabe Quando Deus está falando Com ela E o que é Que Deus está falando Com ela Porque ela conhece a Deus E a palavra entra De maneira clara Revelada De coentendimento Porque ela tem É como um casal Ou como alguém Um casal Amigos Um casal Quando um olha Para o outro Às vezes diz assim Eu sei Eu sei no jeito De ele respirar Ele olhou Ela olhou para mim Eu sei o que ele quer dizer Não é assim? Por que? Por que você reconhece Os sinais Do seu companheiro Da sua companheira Do seu amigo Você sabe o que ele quer dizer Você sabe o que ele quer dizer Num olhar Numa coisa Você sabe Por que? Porque você tem intimidade Com ele Então você reconhece No sinal Ele não precisa abrir a boca Você já sabe o que quer dizer O que ela quer dizer Quando você Conhece a Deus Recebe Deus De forma revelada Não tem dúvida Não há dúvida Não fica Nenhuma sombra Você sabe Quando Deus Está falando com você Coloque-se em pé Por gentileza Antes de nós Prosseguirmos Você vai fazer O que Samuel fez Senhor fala Que o teu servo ouve Senhor Eu quero te conhecer E eu quero Essa revelação Na minha vida Porque eu entendo Que muita coisa Na minha vida Está aqui Parada Porque eu conheço Eli A voz do Eli Eu conheço Deus E pela fé Da minha mãe Eu conheço Isso Mas eu até hoje Não reconheço A sua voz Na minha vida Eu não reconheço Então fala Que o teu servo ouve Eu entendo Quando a gente Passa a conhecer a Deus E a reconhecer A voz de Deus Você consegue combater Os pensamentos ruins Você consegue Vencer Aquela fraqueza Aquele abatimento Que bateu Naquele dia Você consegue Resistir Quando tudo Mostra o contrário Você tem Uma postura Diferente Completamente Você toma Uma decisão E ainda Que o mundo Diga Para você Que não Você resiste Firme Porque você Conhece A voz De Deus E você Sabe Não A palavra Veio Eu reconheço Que é a palavra Cleo faça isso Eu sei Eu não tenho dúvida Tanto é que Imediatamente Eu não espero É para aquele dia O negócio Às vezes Nem amanhece Cleo faça isso Mas por que Mais do que Outra coisa O meu esforço Maior É em conhecer A Deus E receber A sua palavra De maneira Revelada Na minha vida Porque eu não quero Chegar A não sei Quantos anos E pensar Comigo Olhar para cá E para lá E dizer Eu conheço A minha mãe Me trouxe Orou por mim Mas e eu com Deus Tantos Eu conheci O pastor O fulano Fulano que tinha isso Mas e eu com Deus Alguém falou isso Alguém outro falou Mas peraí Eu até hoje Não consigo interpretar A voz de Deus Não consigo entender A voz de Deus Na minha vida Qualquer coisa Acontece algo Pronto Eu já estou confuso Não há Nas coisas de Deus Não há confusão Quando você conhece A Deus E a palavra Entra de maneira Revelada Na sua vida Com entendimento Não há Confusão naquilo Não há Não há Você pode ser Inerente ao seu temperamento Uma insatisfação Um espírito volúvel Ao emocionalismo Mas quando você conhece a Deus Isso tudo Não tem mais a mesma força Porque como você conhece a voz de Deus E reconhecendo Você se firma nela As coisas mudam Você recebe de maneira diferente É diferente Quando uma pessoa ainda não conhece a Deus A maneira dela receber a palavra É de uma forma Quando ela passa a conhecer a Deus A palavra entra de uma outra maneira A convicção A segurança A firmeza Você quer que as coisas mudem na sua vida fora? Você quer sucesso? Você quer o melhor da terra? Você quer que Deus te confirme? Confirme seus passos? Confirme o que Ele tem com você? Confirme seus projetos Conheça a Deus E entenda o que Ele está falando com você Senão você vai passar a vida Com alguém te revelando uma outra coisa Mais uma coisa Aí daqui a pouco vem o outro E revela outra coisa Aí daqui a pouco vem um Te entrega uma palavra Outro entrega não sei se uma profecia Outro entrega mas não sei o que Outro entrega não sei o que Você tem um monte de coisa E não tem nada É o que acontece com muita gente Pela pessoa não conhecer ela Conhecer a Deus A palavra ainda não ter sido revelada a ela Ela Reconhece Qualquer voz pode ser a voz de Deus Ah não pode ser assim não Não pode ser assim não Pode aparecer quem quiser na minha frente Se colocando como o top O maior O mais usado da face da terra Se aquilo contrasta Com o que eu sei que Deus tem comigo Não tem negócio Não tem negócio Não muda nada dentro de mim Não muda nada 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 Absolutamente nada A verdade é Que se Deus me der uma direção Eu não ouço mais ninguém Acabou Acabou Não adianta nem enxergar Porque não entra Não entra mesmo Porque quando você conhece a Deus Não 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 tem Não há sombra de dúvida naquilo Aquilo entra De forma Totalmente clara Com entendimento E é por isso que Deus então Pode fazer coisas De tendirem os ouvidos É por isso que Deus pode Fazer com que seus passos sejam confirmados Seus projetos É por isso que o Samuel cresceu Diante de todo o Israel Eu sei que todo mundo está aqui Se perguntar Você quer crescer? Você quer que a sua vida ande? Você quer sucesso? É impossível alguém não dizer que não quer Só que Para isso acontecer Tem que haver uma mudança Realmente na sua vida espiritual E você vê que num dia A partir daquele dia Em que ele diz Fala que o teu servo ouve E ele reconheceu a voz de Deus A partir dali A vida dele foi diferente Foi um divisor de águas Quando Deus se revelou a ele Ele nunca mais foi a mesma pessoa E os resultados dele Ele deixou de ser o servo do Eli Para ser o sacerdote Samuel O homem importante O líder de Israel Aliás um dos maiores De Israel Um dos maiores líderes que Israel teve Ele deixou As coisas foram completamente mudadas Mas por que? Foi mudado dentro dele Até então ele não conhecia o Senhor Como é que Deus podia fazer na vida De uma pessoa que não conhece? Como é que Deus pode fazer na vida De uma pessoa que não conhece? Que até hoje não interpreta a sua palavra Como? Minha gente Pelo amor de Jesus Uma coisa Você está ouvindo a palavra aqui E fazer caras e bocas E achar Não, agora eu sou Eu sou Eu entendi Isso, aquilo E aí você chega lá E enfrenta um problema Como é que você reage? Como você reage E mostra se você conhece ou não o Senhor? As suas reações mostram Se você conhece ou não a Deus As suas reações Se a palavra já foi revelada na sua vida ou não Ó Espírito Santo Que hoje essa reunião seja um divisor de águas Como foi na vida do Samuel Na vida de cada um Meu Deus Que cada um Aquele que ainda não te conhece Que a palavra não entrou ainda De maneira revelada Que a partir de hoje Passa a te conhecer E que a palavra entre de forma Revelada na vida dessa pessoa Que entre, meu Deus Não de forma teológica Emocional Religiosa Mas de forma revelada Meu Senhor amado Eu oro Deus de Israel Que a palavra entre de forma Revelada Que a palavra seja Revelada Se revela essa pessoa Para que a sua palavra seja Ó meu Deus Claro Entendida Por essa pessoa Que ela compreenda Ó Deus Israel Que ela tem entendimento Para que ela possa se colocar no lugar certo Na posição certa E então o Senhor agir na vida dela Como ela tanto quer Ela tanto precisa Porque a partir daquele dia O Senhor pode confirmar os passos De Samuel O seu O seu O ministério dele A vida dele E ele prosperou De todas as maneiras E o que cada um quer Meu Deus É avançar Não quer mais que a parada No mesmo lugar E eu oro Para que então Espiritualmente Ela não fique mais parada No mesmo lugar Porque quando uma pessoa Cresce espiritualmente Como nós lemos aqui A medida Que o Samuel crescia O Senhor Se mostrava na vida dele Cada vez mais E eu sei que é isso Que vai acontecer Na vida de cada um A medida que cada um crescer É no Senhor Mais o Senhor Vai se mostrar forte Na vida dela Em nome de Jesus Eu determino assim Que não haja Mais nenhum bloqueio Nenhuma cegueira Renova a mente Tira as escamas dos olhos Tira o argueiro Tira meu Deus Toda a grava dos ouvidos Tira a dureza de coração Troca corações de pedra Tira meu Deus A cegueira Que essa pessoa Que essa pessoa Não caminhe mais De maneira religiosa Emocional Mas espiritual Que ela se abra Que ela aceite Que apesar de talvez Estar há muitos anos No templo Fazendo tantas coisas Que ela aceite Que talvez até hoje Não te conheça E a palavra ainda Não foi revelada Na vida dela É o que eu oro Meu Deus Para que todos Possam prosperar E avançar Porque ninguém Quer estar parado Do mesmo lugar Ninguém Quer estagnação Todos Buscam Meu Deus Resultados E nós vemos Que quando o espiritual Prospera Também todas As demais coisas Prosperam Em nome de Jesus Cristo Eu peço E oro Para que as mudanças Aconteçam Porque se o espírito Muda Também Todas as questões Fora vão mudando Obrigada Jesus Levante a sua mão Ao céu Eu creio que você Quer viver coisas Como disse aqui Coisas Que vão te enir Os ouvidos Acontecimentos Que te enir Os ouvidos Eu creio que você Quer Aqui que Todas as palavras Se cumpram E que O Senhor Reconheça E confirme A sua vida Eu creio Que você quer Que o Senhor Confirme Seus passos Confirme Seus projetos Eu creio Que Deus Eu creio Que você quer Que Deus Estabeleça A sua vida Em vitórias Eu creio Eu creio Que você Quer isso O Senhor Está te dando Direitinho A direção A orientação Então tome posse Agora no nome De Jesus Cristo Ó Senhor Eu tomo posse Desses avanços Eu tomo posse Meu Deus Dessa mudança No meu espírito Agora Desentendimento Que é necessário E consequentemente Das minhas vitórias Deus Israel Senhor Eu peço Que o Senhor Entre em ação Na vida Dessa pessoa Agora Jesus Eu não posso Ir além disso Mas o Senhor Falou com ela O Senhor Deu a direção A ela O Senhor Está orientado Meu Deus Naquilo que ela Precisa E eu peço Que nesse momento As coisas Aconteçam Que ela entenda Que ela veja Que seja revelada A ela Meu Deus O que ela precisa Compreender Que ela reconheça A sua voz Meu Deus Que ela se porte Como o Senhor Espera Para que as coisas Aconteçam na vida Dela A vida do Samuel A partir daquele dia Mudou Completamente As coisas Foram mudadas E eu oro Que a partir Desse dia A partir Dessa reunião As coisas Mudem Na vida Dessa pessoa As coisas Mudem Meu Deus Com o acontecimento Com a mudança No interior Dela Que haja As mudanças Meu Deus No exterior Eu oro Meu Deus Para que aconteça As mudanças Necessárias No interior Dela Para que o Senhor Possa agir Todas as coisas Aqui fora Meu Deus Faça coisas Meu Deus E tinir os ouvidos Muda situações Na vida dela Meu Deus Venha responder As orações Dessa pessoa Agora Meu Deus Eu não sei Quais os sonhos Projetos Situações Que ela vive Mas eu sei Que o Senhor Que o Senhor Quer agir É uma palavra De vitória Da mesma maneira Que o Senhor Ergueu o Samuel Eu sei Que o Senhor Está falando De erguer Essa pessoa Da mesma maneira Que a Tua palavra Diz que Ele A palavra Do Samuel Se espalhou Por todo Israel Ele Se tornou Uma autoridade Ele tomou Força Ele ocupou Um poder E passou A ter uma força Sobre o país O Senhor Está falando De dar poder A essa pessoa Dela ter força Para vencer Ter força Para avançar O Senhor Está falando De colocar Diante dela E nas mãos dela Coisas grandiosas Então Deus Eu oro Agora Para que Coisas grandiosas Venham até ela Para que as coisas Fluam na vida Dela Para que ela Desfrute Da sua grandeza Para que ela Receba poder E força Para avançar Que a palavra Meu Deus Do Senhor Possa se cumprir Na vida dela E ela crescer Em todos os aspectos E ela se realizar E ela avançar E viver As coisas novas E grandiosas Que o Senhor Tem para ela Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Vamos falar isso Com Deus Deus deu um poder A Samuel Deus deu força A Samuel Samuel passou A ser conhecido Em todo o país Respeitado Passou a ser Um homem admirado Reverenciado Porque as pessoas Viam Que Deus era Com ele Minha gente Quando Deus é Com uma pessoa Não há nada Que possa impedir Ela cresce Ela prospera Ela avança As coisas Acontecem Por mais Que o diabo Lute E pessoas Tentem Impedir O seu crescimento Ninguém Ninguém pode impedir O avanço E o crescimento De uma pessoa Quando Deus É com ela Escuta o que Eu estou te dizendo Tudo o que você Tem que fazer É Deus ser com você Se Deus for com você Ele vai te dar força Ele vai te dar poder Ele vai te colocar Numa posição alta Ele vai fazer Na sua vida Quando Deus É com uma pessoa As coisas Acontecem E nada Nem ninguém Pode impedir Então talvez Algumas pessoas Às vezes Elas culpam As circunstâncias Elas culpam Pessoas Pela Pela falta De sucesso Pelas coisas Que não estão Dando certo Não faça isso A culpa Não é de ninguém A culpa Não está fora De você Preste muita atenção Eu sempre falo Que vencer É uma tarefa interna E muitas vezes As pessoas Não estão se dando conta Que elas É que estão Fabricando Seus problemas Elas são Seus próprios problemas Ela é o próprio Ela é o problema Da vida dela É por isso Que as coisas Não caminham Porque quando As coisas mudam Dentro da gente As coisas mudam Fora da gente Quando a gente Agrada a Deus Quando Deus É com uma pessoa Ninguém pode impedir O avanço E o crescimento dela Tudo que uma pessoa Tem que fazer É Deus Se agradar dela Isso eu repito Há tanto tempo Quando você Faz Deus Se agradar de você Quando Deus É com uma pessoa E eu não estou falando De uma pessoa Estar numa igreja Ou estar numa religião Eu estou falando Quando uma pessoa Dá condições Para Deus Ser com ela Ninguém pode impedir Os projetos Os sonhos A vida dela De andar Pode vir O que for Ninguém pode impedir Então é isso Que você tem que fazer Deus ser com você E Deus é Com aquele Que o conhece Deus é Quando uma pessoa Realmente conhece A Deus Não tem como Deus é com ela Conheça a Deus Receba a palavra De forma revelada Na sua vida Com entendimento Porque quando a gente Entende O que Deus Quer da gente A gente se coloca Naquele lugar Naquela posição Naquele ponto E então As coisas andam Na vida da gente Exatamente isso A culpa Não está fora Não está em ninguém É mais fácil Alguns É a crise É o governo É a copa Eu não estou vendendo Por causa da copa Sabe Não está acontecendo Ninguém está negociando Agora por causa da copa Não está acontecendo Não é por causa da copa Escuta Operando Deus Ninguém pode impedir Operando Deus Ninguém pode impedir Vamos parar com essa ladainha Porque se fosse assim Isaac Semeou numa terra Que estava a gente Passando fome Os moradores da terra Estavam passando fome E ele colheu Cem vezes mais Então não tem essa É a época da copa É a crise É o problema O governo É isso Aquilo Quando uma pessoa Faz Deus Se agradar dela Deus Age na vida dela Deus está dizendo Para quem está culpando Sei lá o que Operando Deus Ninguém pode impedir É isso Que tem que entrar Na sua cabeça Para de justificar Fracassos Para De ficar no seu telefone Falando com fulano Ou chicano Que essa conversa Muitas vezes É conversa de Derrotado É porque não aconteceu Por causa do fulano Por causa do chicano Por causa da copa Por causa do fulano Por causa da Dilma É a Dilma É o governo É não sei o que Eles contam Operando Deus Ninguém pode impedir Determinando Deus Alguma coisa Ninguém pode invalidar Quando Deus Determina algo Ninguém pode invalidar O justo viverá da fé Então coloca uma coisa Na tua cabeça O justo anda pela fé Não anda de forma natural É de forma sobrenatural Quem vai te dar vitória Quem vai te dar vitória é Deus Quando uma pessoa Confia em Deus Ela não depende mais Das circunstâncias Ela não espera Que as circunstâncias Sejam favoráveis Ela depende De Deus Ela diz Deus O mundo pode estar Fracassando Mas eu te sirvo Deus Não está acontecendo Para ninguém Mas pode acontecer Para mim Porque eu creio No Senhor Muda esse espírito Muda E para de andar No curso da maioria E falar a língua De gente incrédula Que vive assumindo derrota Ou justificando derrotas Não tem essa linguagem O justo tem uma outra linguagem Já deu certo Já aconteceu Deus é comigo Não vai ficar assim Eu não serei fracassado As coisas vão acontecer Na minha vida Operando Deus Ninguém pode impedir Eu tudo posso Naquele que me fortalece Se Deus é por mim Ninguém pode ser contra mim A porta que Deus abre Ninguém pode fechar Se eu agradar a Deus Ele vai me abençoar Eu posso semear Numa terra seca Que Ele vai me erguer Eu creio em Deus Eu não dependo De força humana Eu dependo de Deus Deus está esperando isso De muita gente Que você dependa De Deus Está na hora De muitos Mudarem-se a visão E esses argumentos vazios E começarem a se posicionar Como Ele espera Para que Ele tenha condições Para agir Então Se você der condições A Deus Para te abençoar Ele vai te abençoar Ele vai te abençoar Já Quando ninguém estiver vendendo Negociando Fazendo nada Para você Vai acontecer Para você Vai acontecer Exatamente isso Porque Escuta Se você está esperando As circunstâncias Estarem favoráveis Você não precisa De um milagre Porque você já está De forma natural Estou esperando ficar boa Depois Depois da copa Acho que aí eu vou vender Então meu filho Você não está andando por fé Você não está andando por fé Porque você depende Das circunstâncias Se elas forem desfavoráveis Você está no custo Da maioria Se estiver favorável Você está no custo Da maioria Tudo a mesma coisa Você vai na mesma direção Que todo mundo vai Então que fé é essa? A fé É no impossível Se é possível Eu não preciso de Deus Eu mesmo posso fazer Se as coisas Estão favoráveis Estão favoráveis Andar por fé Fazer como Isaac Que numa terra seca Eles queriam ir embora Para outro lugar Deus fala Fica Planta aqui Semeia aqui Porque é aqui Que eu vou te abençoar Ele ficou Quando os próprios moradores Não estavam conseguindo nada Ele prosperou E enriqueceu Na terra da fome Isso é andar por fé As circunstâncias Eram desfavoráveis Não tinha condição nenhuma Era impossível Alguma coisa Frutificar naquela terra Mas pela palavra Do Senhor Ele agiu a fé E quando ele agiu a fé Deu tudo certo E sabe por que Que ele conseguiu agir a fé? Porque ele conhecia A Deus E a palavra entrou De forma revelada Revelada Em nome de Jesus Então eu creio que O Senhor espera Esse comportamento De fé de você E que você Nesse momento Decida aí E fale esconder Senhor eu vou sair daqui Com outro espírito E as coisas vão acontecer Na minha vida De outra maneira também Eu saio daqui Com outro espírito É isso que eu oro Eu peço que você Nesse momento ore Que você diga Senhor eu entrei aqui Com um espírito Mas eu vou sair Com outro espírito E eu sei que as coisas Vão acontecer na minha vida As vendas que não estavam acontecendo Vão acontecer Eu até hoje Não tinha sido contratado Eu serei Até agora as coisas Não tinham andado Agora vai acontecer Agora meu Deus As coisas vão acontecer Porque eu entendi O meu espírito mudou E consequentemente Os resultados também estão mudando Meu Deus Pela minha fé Consequentemente Consequentemente Eu saio daqui Certo De que eu vou viver O que eu não estava vivendo Que vai acontecer na minha vida O que não estava acontecendo Que as coisas vão fluir Como foi com Samuel Até então Ele não Ele não Nada Nada de novo Acontecia na vida dele A partir daquele dia Tudo novo Passou a acontecer Porque Ele Passou a conhecer o Senhor E a reconhecer a sua voz Naturalmente Que o seu espírito mudou E a sua fé mudou Em nome de Jesus Se você crê Se essa é a sua fé Então Coloca ela pra fora Estenda as tuas mãos Pra direção De você crê Que Deus está mudando tudo E que essa semana Vai ser diferente Na sua vida Sua carteira vai ser assinada Aquele contrato vai ser assinado Aquele cliente vai vir As coisas vão acontecer Suas questões Vão mudar As coisas vão acontecer De forma diferente Lá na rua tal Número tal Bairro tal Eu profetizo agora Eu determino O meu salário Eu determino O andamento Do meu projeto Eu determino As mudanças agora Em nome do Senhor Senhor Jesus Eu determino agora Eu entrei aqui De um jeito Mas eu não vou me curvar Vamos em nome Jesus diga Eu não vou aceitar Essa situação Eu não vou aceitar Eu não aceito Eu sou justo Eu ando com o Senhor Eu não aceito A minha renda baixar O meu padrão de vida baixar Eu perder o que é meu Eu não aceito Ficar nessa 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 situação Que não anda Eu não aceito Eu não aceito A minha vida não prosperar Eu não aceito Mais viver desse jeito Eu determino Hoje Em o nome do Senhor Jesus Uma mudança Na minha vida Financeira Econômica Eu determino Uma mudança Na minha vida Profissional Através dessa mudança Espiritual Na minha vida Eu determino Porque eu não vou Ficar desta maneira Eu não aceito Mais o meu nome sujo Eu não aceito Essa dívida impagável Eu não aceito Essa situação parada Essa situação amarrada Eu rejeito Isso na minha vida Meus sonhos parados Meus projetos Estagnados Eu não aceito isso Eu determino Hoje Uma mudança Em nome de Jesus Em nome de Jesus Segura isso Na sua vida É uma reação A gente tem que ter reação Tem que reagir com a fé Eu não aceito isso Senhor Eu quero diferente Eu vou dar condições Para o Senhor Colocar diferente Na minha vida Vamos dar as mãos E fazer a oração Da concordância Ó Deus de Israel Neste momento Senhor Eu quero concordar Com todos Todas as orações Que foram feitas Todos os clamores Eu concordo Com todas as mudanças Com todas as transformações Eu concordo Meu Deus Com essa porta aberta Eu concordo Que essa reunião Está sendo um divisor De águas Na vida Dessa pessoa Eu concordo Que a partir de hoje Ela não vai viver Da mesma maneira Ela não vai mais Conduzir da mesma maneira E os resultados Mudam Em nome do Senhor Jesus Que ela cresça Que os passos dela Sejam confirmados Que os sonhos E projetos Eu concordo Hoje Junto com ela Que ela vá Para o lugar mais alto Que ela viva Sua glória Em nome do Senhor Jesus Eu ligo aqui na terra Essa mudança Na vida dela Esses milagres Para que sejam Ligados no céu E eu desligo Aqui na terra Tudo que estava amarrado O desemprego A vergonha A humilhação Eu desligo O endividamento Eu desligo Aqui na terra Essas amarras Esses impedimentos Essas pedras De tropeço Eu desligo Aqui na terra Tudo que tem sido Um problema Na vida dela Para que sejam Desligados do céu Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Amém Amém, amém Graças a Deus Amém Amém